Oi, boa tarde pessoal, para vocês meninas e meninos, vou tentar fazer um bolinho aqui, vou tentar, vou fazer um bolinho aqui para a gente, uma café pessoal de abacate aqui. Então vamos lá, vamos abrir aqui o abacate, que é um abacate bonito gente. Esse abacate bonito, ó, cheio de massa, a massa está boa. Passar aqui no liquidificador com leite de coco, já batido com leite líquido, é 300 ml de leite de coco, e, quer dizer, 300 ml de leite líquido, batido com coco pequeno, viu gente? Vou botar aqui, aqui eu vou botar 4 ovos. 4 ovos, 3 xícaras de óleo, ou 3 colheres de óleo aqui, porque, 3 colheres de óleo aqui, 2 de manteiga, 3 de óleo e 2 de manteiga, viu gente? 250 ml de açúcar, vou bater aqui agora. Leite de barangão, leite de coco, tá? Leite de barangão, leite de coco, tá? Uma sequência. Adio. 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 É gente, estou aqui reclamando com as criançadas, né? Porque a gente está fazendo as coisas e eles estão lá aprontando. Então, como é um de dois anos e o outro de um ano, a gente tem que ficar ligado no que eles estão aprontando. Olha só. Como é que está? Agora eu vou acrescentando aqui farinha de trigo. Posso acer que... Você vai botando a farinha de trigo até o tanto que fica na consistência legal, viu gente? Porque não tem uma base assim certa. Porque a gente vai botando aqui aos poucos, ó. Também para não embolotar, né? Ó. Olha a pessoa. Não precisa peneirar não, gente. Peneirar. Sai botando aos pouquinhos que dá certo. Quem gosta de abacate, vamos aí no abacate aproveitar, está na época, para fazer sempre uma coisinha diferente. Eu já comi o bolo de abacate, aí me fale, por favor. Eu nunca comi. Eu vou comer agora. Aí eu botei 250 ml. Vou botar aqui mais... Aqui já foi mais 100 ml. Gabriel, vejo o que você está aprontando, viu? Fazer as coisas ocorrendo, gente. Foi sendo menino. Porque criança que não pode vacilar um segundo. E esse de dois anos é um olho no peixe, outro no gato com ele. Porque ele faz coisa que deu dúvida. Aí, gente, ó. Coloquei... Uns 500 ml de farinha de trigo, tá? Esse copinho aí é de 250. Então... Aí, ó. Agora está no ponto. Olha só. Agora eu vou botar fermento. E levar no forno pré-aquecido. E depois eu volto para mostrar para vocês. E, gente, como é que vai ficar. Vou fazer uma coberturinha de chocolate. Daqui a pouco a gente começa a coberturinha de chocolate. Enquanto ele está assando. Viu? Vou botar aqui uma colher de farinha de fermento. De bolo. Fermento de bolo, gente. Pronto. Agora eu vou levar aqui ao forno. Depois eu volto para mostrar para vocês. É eu, Sidney, aqui de volta. Ó, estou fazendo aqui uma caldinha de chocolate. Botei uma caixa de leite condensado. Uma caixa de creme de leite. Umas sete colheres de chocolate em pó. O bolo está ali para a gente finalizar, gente. Sou eu, Sidney. É para quem já me conhece. Já parte aqui. Já é nossos... É amigos do canal aí. Certo, pessoal? E quem está chegando agora, seja bem-vindo. Então, a gente estamos aqui agora fazendo uma caldinha. O bolo está no forno. Eu espero que vocês gostem de nossos conteúdos, pessoal. E eu espero também que o bolo fique uma delícia. Eu sei que vai ficar. Então, eu me perdi um pouquinho aqui com as crianças, gente. Porque criança, brincadeira, não. Esses dois. Um de um ano, dois anos. A gente tem que ficar bem atento. Mas a gente vai dar continuidade aqui. Daqui a pouco eu volto para mostrar para vocês. Se não fica essa caldinha. Olha aqui o nosso bolinho como é que ficou. Vou cortar aqui para ver como é que está. Nosso bolinho de chocolate... De... Abacate com cobertura de chocolate. Deixa eu ver aqui, pessoal. Deixa eu ver aqui, pessoal. Aqui, gente. Eita, aqui está escorrendo o nosso chocolate. Vou colocar aqui em cima. Vou experimentar aqui para vocês verem. Como é que ficou. Olha, pessoal. Está fofinho, olha. Olha. Bem molhadinho. Está muito bom, gente. Espero que vocês tenham gostado dessa receita. Está quente ainda. Mas está ótimo. Está queimando minha língua aqui porque está quente. Está gostoso, pessoal. Espero que vocês façam essa receitinha. Deu gato. Um chocolate aqui por cima deles, pessoal. Espero que vocês gostem. Essa receita está uma delícia. Gostosa. É a primeira vez que eu faço esse bolinho. mas está ótimo aqui para dar planta para as crianças e para a gente também, né? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe o seu like, o seu gostei. Compartilhe. Tchau, pessoal. Fica com Deus. Deus abençoe a vida de vocês. Muito obrigada. Tchau.